Item de número 26, processo número 485004358-20320, alteração de características técnicas da central geradora eólica Esperança, otorgada a Enel Green Power Esperança, por meio da portaria 70 de 2014 do MME, localizada no município de Bonito, no estado da Bahia. Relator, diretor José Jurosa. Senhores diretores, esse é um outro processo que era para estar, inclusive, poderia ter sido sorteado junto, porque é do mesmo empreendedor, é do mesmo parque, só é o Esperança. Então, a alteração é exatamente igual, vai passar para 15, vai passar de 29, 900 para 30, não muda nada. Inclusive, o local do interesse estrito é o mesmo. Então, eu vou passar direto ao dispositivo se não tiver objeção. Essa reduz um pouquinho, não é? Essa vai para 28, não é? Ah, desculpa, é, é essa que passa para 28, não é exatamente igual, é, 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 isso, é, foi 28, exato. Então, do exposto e considerando que conto do processo, voto pela missão de resolução autorizativa com o objetivo de alterar de 29, 900 para 28 megawatts a capacidade instalada da EOL Esperança, sendo 14 unidades geradoras de 2 megawatts, localizado no município de Bonito, do estado da Bahia, e alterado o leal dos aerogeradores da usina. Alterado também o sistema de transmissão de interesse restrito da EOL Esperança, que passará a ser constituído de dois circuitos de 34,5 de uso exclusivo até a subestação elevadora de Serra Azul 34,5, compartilhado com as EOLs Damascena, Maniçobo e 2 Riachos, e conectado por uma linha 230 KV em circuitos simples, também de uso compartilhado pela citada centrais e eólica, com cerca de 22 quilômetros de extensão e com conexão no barramento de 230 KV da substituição Morro do Chapéu 2, de responsabilidade da CHESF. E registrar que a EOL Esperança é a potência instalada de 28 megawatts, com potência liga de 27,230 KV, o que também não vai ferir as condições do edital, tá? Mesmo edital do mesmo leilão, 5 de 2013. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo a decisão da diretoria pela emissão de resolução autorizativa com anexa com o objetivo de alterar de 29,9 megawatts para 28 megawatts a capacidade instalada da EOL Esperança, com 14 unidades geradoras de 2 megawatts cada, localizado no município de Bonito, Estado da Bahia. Também alterar o layout dos aeros geradores da usina. Alterar o sistema de transmissão de interesse restrito da EOL Esperança, que passará a ser constituído de dois circuitos em 34,5 KV de uso exclusivo, até a subestação elevadora Serra Azul 34,5 barra 230 KV, compartilhada com as EOLs da Maicena, EOL Maniçoba e EOL do Riacho, conectada por uma linha de transmissão 230 KV em circuitos simples, também de uso compartilhado pela citada central eólica, com cerca de 22 km de extensão, com conexão do barramento 230 KV da associação Morro do Chapéu 2, sob responsabilidade da chance, e registrar que a EOL Esperança terá potência instalada de 28 megawatts e potência líquida de 27,23 megawatts. Próximo item.